E aí, tudo bem? Eu sou o Alexandre Nogueira da Universidade de Mercadonautos, sou o vendedor há mais de 10 anos e meio de marketplace e trabalho com os correios, com transportadoras e resolvi fazer esse vídeo pra você pra trazer uma solução pra ti sobre a questão dos correios, tá? Hoje, infelizmente, muitas pessoas dependem demais do correio. Em alguns marketplaces, até nós somos obrigados a depender do correio, né? Mas isso tá mudando um pouco e quando a gente fala de soluções que podem ser controladas por você, a gente tem algumas coisas pra te falar, tá certo? Não sei se você notou, mas o correio vem cada vez colocando em pensilhos pra trabalhar com alguns tipos de produto, por exemplo. Eles chamam de produtos não mecanizáveis, produtos que são cilíndricos, ovais, produtos que são triangulares, produtos que fujam de um quadrado ou de um retângulo, tá certo? Então, produtos que a caixa não é quadradinha, todos os lados iguais, retinhos, bonitinhos, isso chamam de produto não mecanizável, porque ele passa na esteira e ele não pode ser lido, tá? Não sei se você sabe, mas antes tinha uma taxa de R$20, agora tem uma taxa de R$79 sobre esses produtos. Então, se você pagava R$20 de frete mais R$20 de taxa pra poder enviar esse produto, agora você paga R$20 de frete mais R$79 de taxa. Um outro ponto também, o correio tem mudado muito a sua regra e isso tem feito com que a gente não consiga ter uma estabilidade, consiga oferecer uma melhor condição pro nosso cliente. Então, nós temos buscado soluções diferentes. Eu e você temos que nos adaptar em buscar soluções que sejam ideais pros nossos clientes pra gente poder continuar atendendo e usando sim do artifício do e-commerce que atendeu o Brasil inteiro. Então, quando a gente fala de soluções possíveis pra ser feita, eu tenho uma das mais fáceis soluções pra você aplicar dentro do seu negócio, rápido, fácil e sem burocracia. Isso se chama melhor envio. Eu não sei se você conhece o melhor envio, mas o melhor envio é um intermediador de frete. Alexandre, o que é um intermediador de frete? O melhor envio faz contrato com os correios também, faz contrato com transportadoras, grandes transportadoras como o Jadlog, eles são um dos maiores clientes da Jadlog no Brasil, via Brasil, tem a transportadora TNT também saindo, tem outras transportadoras que eles utilizam pra cotação e aí você faz a cotação no site podendo utilizar o serviço deles ou não, sem compromisso algum com relação ao uso obrigatório do serviço melhor envio. Mas se você cotou e a Jadlog ficou legal, você gera a sua etiqueta com poucos cliques, tá ok? Eles são integrados com várias plataformas de e-commerce, são integrados com várias plataformas de ERP e de forma simples e rápida você consegue tirar a sua dependência dos correios. Você consegue ter um controle sobre a sua operação. Você consegue utilizar eles também, por exemplo, pra gerar etiquetas reversas, pra trazer os seus produtos de volta. Então mesmo que você venda em marketplace, onde às vezes até o marketplace gera a etiqueta, mas ele te cobra depois daquele valor da etiqueta, você consegue já saber se compensa você buscar um produto ou não, porque você já sabe o frete previamente. E quando você gera uma etiqueta com o melhor envio, até pro serviço de reverso, o seu cliente posta em qualquer agência dos correios. Então não tem que ser uma agência que aceite código de autorização de postagem. Não! Você consegue fazer essa postagem em qualquer agência com o seu cliente, trazendo praticidade pra ele e resolvendo o seu problema. Porque se você tá dando uma etiqueta de reverso, é um problema de pós-venda. E quanto mais rápido você for, melhor. Eu já calculei vários, vários, vários fretes, aonde a Jadlog ficou mais em conta até mesmo do que o serviço PAC dos correios. A Jadlog tem um serviço chamado Jadlog Package. É um serviço econômico da Jadlog e é muito bom. Um prazo menor do que o dos correios e uma entrega com muito mais qualidade, porque a gente tá falando de transportadora. Então se você tá querendo buscar soluções de transporte pro seu negócio, de forma rápida e simples, podendo ser pessoa física, podendo ser mei, podendo ser pessoa jurídica, aqui embaixo eu vou deixar um vídeo pra você, conhecer como que funciona o Melhor em Viu. E aqui embaixo eu já vou deixar o link, você já entra, faz as suas simulações e faz o seu cadastro, tá bom? E se você tiver dúvida, chama o pessoal. Se você usa uma plataforma, se você tem dúvida com relação à integração, dá uma conversadinha com eles aqui e parte pra cima, tá bom? Melhor em Viu é uma excelente solução pra quem tá querendo tirar a dependência dos correios, tá certo? E se você tem, não sei se você sabe, né? Mas o correio aumentou o mínimo pra ter um contrato com o correio em 2 mil reais. Então se você quer ter uma tarifa mais barata, se você quer economizar no frete também, utiliza o Melhor em Viu. Um grande abraço.